Olá, profs! Sejam bem-vindos ao meu canal Alfabetização Divertida. Eu sou a professora Magda, que trabalha na educação infantil no Rio de Janeiro e criei esse canal aqui para compartilhar com vocês muitas ideias de jogos, atividades, brincadeiras, tudo de forma bem lúdica, para aprimorar sempre as nossas aulas. No vídeo de hoje eu venho indicar para vocês 4 jogos super fáceis de fazer, lúdicos e divertidos, para você revisar com as crianças os números, isso mesmo, de forma bem fácil mesmo. Então, se você já gostou, eu peço que você compartilhe o link deste vídeo com outros amigos professores, ok? E agora vamos para o vídeo. Jogo 1. Caça números. Material. Cartões com os números desenhados de 1 até o 10, por exemplo. Como jogar. Espalhe os cartões com números pelo ambiente. Peça para as crianças encontrar os cartões e organizarem em ordem crescente ou decrescente. Você também pode pedir para que associem o objeto a um número correspondente. Jogo 2. Dominó, dois números. Material. Cartões de dominó com números em vez de pontos. Como jogar. Jogue dominó, mas em vez de combinar pontos, as crianças precisam combinar números iguais. Isso ajudará a praticar correspondência numérica. Jogo 3. Corrida numérica. Material. Fitas adesivas ou cones numerados. Como jogar. Marque uma linha de partida e coloque fita adesiva ou cones com números espalhados pelo chão. As crianças devem correr até o número que você chamar, ordenando-os corretamente ao longo da corrida. Jogo 4. Jogo da memória numérica. Material. Cartões com pares de números iguais. Como jogar. Vire todos os cartões para baixo e misture-os. As crianças viram dois cartões por vez, tentando encontrar pares de números correspondentes. Se encontrarem um par, ficam com os cartões. O objetivo é combinar o maior número de pares possível. Observação. Lembre-se de adaptar os jogos de acordo com a faixa etária das crianças e torná-los interativos e envolventes. A aprendizagem por meio de jogos é uma ótima maneira de tornar a revisão dos números mais divertida e eficaz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.